Galera, atualizou finalmente o Ultimate Battleground, eu tava me perguntando quando que eles ia atualizar esse jogo E atualizaram logo no dia depois que eu me perguntei isso E está simplesmente incrível porque o Nanami ficou de graça, que era o personagem de acesso antecipado Que eu acabei não mostrando pra vocês nos vídeos anteriores Mas eu vou mostrar pra vocês ele, tá? O primeiro ali era do Hunter x Hunter, o Gon E agora esse Nanami aqui é do Jujutsu Kaisen E o próximo acesso antecipado agora que chegou foi o MOB do Psycle 100 Se eu não me engano é assim Então deixa muito like, não se esqueça disso, beleza? Inscreva-se no canal E se vocês quiserem eu vou começar a dar a presença desse jogo aqui também Então comenta muito o seu nick aí que eu vou dar de presente o acesso antecipado pra vocês, tá bom? Então é isso E lembrando que o Sector Battleground não atualizou infelizmente Mas quando chegar eu vou mandar 5 acessos antecipados pra geral Depende muito, né? Se for atualização normal, como é que é atualização Se eu me empolgar muito pela atualização e vocês deixarem muito like mesmo Comentar muito, aí eu vou fazer isso, entendeu? E lembrando que tem que estar escrito pra vocês ganharem presente também Tá bom? Então vamos começar aqui, ó Fazendo demonstração do Psycologo, né? Do MOB Que vai ser melhor, com certeza Já que ele é o novo na área E depois eu mostro o Nanami completão com o Ultimate e tudo, beleza? Vamos começar então aqui, ó Com a primeira habilidade do MOB Que é esse tiro dele aqui, ó Ele dá um tiro aí de Psyc Shot Que é uma energia psíquica que ele manda Do cérebro, ele Segunda habilidade é essa daqui, ó Ele levanta uma parede igual vocês estão vendo aqui E o que essa parede faz? Se relar nela? Nada Essa parede mais serve pra você causar dano de longe, tá? Então vamos atirar nesse NPC aqui, ó Atirei e ele vai voar pra trás dessa forma que vocês viram Então aproveitando essa situação Eu vou dar um ruchado aqui, ó Jogar longe e daí eu uso a parede Que ele vai jogar de volta aqui pra minha direção Cara, é sensacional Essas habilidades dele aqui Confesso que é um pouquinho difícil de usar essa parede Até porque a distância dela é muito longe Olha a distância que precisa tá Pra atingir o oponente Então basicamente eu vou pensar em uma ideia Da hora pra usar Tipo, fazer combo Já que com duas habilidades fica muito difícil Ó E toma E depois, ó Toma Tá vendo? Então é irado demais Vou mostrar também É... A ultimate dele Na verdade nem tem ultimate aqui, gente Tá? Não tem barra de carregamento Mas eu vou usar a ultimate do Nanami Tá bom? Então vou demonstrar tudo aqui pra vocês Caso vocês queiram o vídeo Vou trazer todas as finalizações Com toda a certeza desse mundo As duas habilidades aqui já tem finalização Não vou mostrar nesse vídeo Que eu vou fazer um vídeo especial trazendo isso E nesse próximo vídeo Eu vou dar duas Game Pass De acesso antecipado pra Dois inscritos aí inscritos no canal Beleza? Então Vamos lá pro Nanami agora Porque eu vou precisar carregar Tudo dele aqui A ult e tudo mais Olha isso Ele tem uma faquinha aqui na mão, né? E podemos ver que é bem interessante Vamos finalizar, ó Ele bate aí, ó Desse jeito que vocês estão vendo Aí agora Vamos partir para a habilidade Número 1 Ó Um personagem de graça Mas muito OP, né? Segunda habilidade Ó, ele corta desse jeito aí Vamos ver, ó Opa Aí eu acho que precisa ter Deixa eu ver aqui Pra conseguir usar a habilidade Se eu preciso Ó, não consigo digitar aqui Tá vendo, ó Consegui Vamos ver se Ó, não consigo Eu preciso ter o comando de server Mas não vou comprar isso aqui agora não, tá? Vou deixar quieto Primeira habilidade Vocês já viram o que ele faz Ele bate desse jeito As pessoas voam longe Segunda habilidade Ele corta assim Depois bate desse jeito Sinistro demais Terceira habilidade Ele corre e bate dessa forma Quarta habilidade Ele usa essa parada aí, gente Que explode a pessoa e pronto Entendeu? Então são essas aí A habilidade Não vou mostrar nenhuma Que seja Como posso dizer? É Não vou mostrar Nenhuma Das habilidades A mais No caso Seria habilidade Alternativa Entendeu? Eu tenho habilidade alternativa Se eu não estiver enganado Mas eu vou direto Pra ult Agora pra vocês Vamos agora então Para ult dele aqui Olha isso Olha que da hora Caraca O Black Flash Nossa Segunda habilidade agora Meu Deus Pegou Meu Deus Que foi isso? Que foi isso? E agora vamos para a terceira habilidade Que ele Ele só bateu ali Que eu não entendi Tá, gente? E tem agora o Colapso Colapso eu já não sei o que ele faz Ó, já pega a pessoa assim Bate No Deu ruim pra ele, gente Caraca Levantou um monte de pedregulho O Luke é o da Thumb Me liguei agora Da capa do jogo É bem assim que mostra, ó Cara, que irado Que irado Agora acabou a ult Vamos para um servidor comum Cara, isso aqui tá uma bagunça Tem gente usando o Mob já também Tem gente usando o Nanami pra todo lado Eu não sei usar muito esse personagem assim Desse jeito Mas, vou pegar logo esse maluco aqui, ó Epa Ih, quase Não, que isso? Como que ele me atingiu assim? Ih, toma aí Explosão Quase Quase que ele me atinge Uou 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 Não atingi ele Quase Opa, amigo Ô, amigo É minha kill aí, viu? Você tá de brincadeira Comigo? Não É minha kill É minha kill Toma, explodi ele Finalizei ele Ah, moleque Minha kill Você não vai levar não, amigão Vem pra cá Vem pra cá Venha Bora, amigo Eu não sei brigar usando ele, gente Tô aprendendo ainda Agora usando o gun Eu amasso Eu consigo dar uma amassada Opa Toma Ah, os caras querem um V1 ali Tenta usar o mob pra ver aqui, tá, gente? Vamos procurar a nossa vítima Olha a bagunça É três Três brigando aqui juntos Então eu já vou pegar esse cara aqui, ó Joguei um Opa Sai Sai Socorro Peguei ele Ah, o muro, gente Eu falei pra vocês que o muro é brabo Vamos bater três vezes Nossa, o que ele fez? O que tá acontecendo? Que essa briga feia aí Que briga feia Você quer brigar contra mim? Venha Eita, segurei ele pro cara bater Quase que deu ruim Toma Acertei, maluco Salvei ele por um tempo Mas agora ele se perdeu Agora eu vou usar parede em alguém Nossa, quase Bom que o mob pra distância ele é surreal, né? Vou eliminar alguém logo aqui, ó Vou bater em alguém apenas Ih Toma Quase A distância ficou muito longe Mas foi quase Vem, amigão Vamos brigar nós dois Vamos brigar nós dois Eu falei pra nós dois brigar Nossa Eu achei que ele ia pra parede Ele não foi Vamos, amigo Ih Toma E agora? Ao tiro, ao tiro Ao tiro, garoto Pegou no outro também Agora vocês vão pagar caro Calma aí Ih Nossa O cara não sabe nem o que tá fazendo Vou finalizar ele Não consegui finalizá-lo Vem, amigão Vamos ver se eu acerto tudo mesmo Ah, quase finalizou o amarelinho Amarelinho é meu, ó Não Errei É meu É meu É minha kill Sai daí Ah, já era Já era, coitadinho Toma então Nossa Como é apenas duas habilidades É um pouco confuso pra brigar, né, gente Porque Fica difícil às vezes Opa Tem um cara vindo aqui Um beco Vem, ninguém quer brigar contra mim Fica difícil aqui Olha aí Veio, veio Becon veio Becon veio Quase peguei o maluco Ah, apanhei Apanhei Ai, ai, ai Ih Toma os dois Vai apanhar os dois agora Bora Vamos brigar, Becon Quase que eu peguei, hein Toma Acertei nos dois Opa Ah, tava longe já Mas beleza Quase E agora deu ruim O cara Vai vir doido aqui O Becon também Vai, amigo Foge, amigo Fuja Fuja Vamos esconder aqui, gente Na planta aqui, ó Sai, maluco Você vai pagar caro, amigo Ó, ó o Becon aí, ó Vai te pegar O Becon, ele vai te pegar Olha aí a situação Que você se meteu Nossa, quase que eu acertei ele Ô, o Becon não quer me pegar, não Quer pegar o cara agora, ó Pegou Meu Deus O Becon tá violento demais, gente Deu ruim Ô, cara Sai daí, cara Olha o Becon aí Fuja Pelo amor de Deus Deu ruim pra mim Estou morto Estou morto Morri mesmo Até agora o que eu curto Bastante é o Gon, gente Vou mostrar pra vocês O porquê Eu tô muito melhor com o Gon Enfrento os caras Bonzaço Aquele maluco ali Eu vou tentar enfrentar ele Pra vocês verem um combo Que eu consigo fazer Olha o cara aqui, ó Eu vou pegá-lo Ele tá brigando com alguém Ele quer vingança, eu acho A quarta habilidade eu usei agora Ele vai sair do ataque Ah, quase que eu bati pra baixo nele Esse cara aqui é bom Pelo menos até onde eu tô vendo Opa Calma Que isso Ele saiu do meu ataque Quase deu ruim pra mim Quase Toma Nossa Peguei Não, não peguei Não peguei Quase de novo Quase de novo Agora eu peguei Mas ele vai conseguir sair ainda do ataque Pelo menos eu acho que vai conseguir, né Oh, saiu mesmo Opa De novo Opa Ah, cara Deu ruim, gente Deu ruim A briga tá feia demais Pensou uma briga feia, cara Ó, peguei aqui novamente Toma Agora eu vou desviar E vou pegá-lo Ah, quase Toma Nossa Que isso O cara é muito cagado Pra desviar das coisas No Ih, toma Olha a surra Olha a surra Consegui acabar com ele Ih Toma Pendurei na árvore, o maluco Vem você agora Vem você agora Opa Quase Peguei Ah, mentira que não peguei Que isso O bicho tá ladrãozinho mesmo, hein Ó, ó Aqui, ó Aqui, ó Toma, então Vou bater três vezes Se ele se levantar Ele vai tomar Eita, quase Por pouco Por pouco de novo Ah, me acertou Me acertou, é isso Quase Venha Peguei Ah, moleque Agora você vai pagar caro Ih Toma aí, ó O cara Vai pagar caro mesmo, amigão Ó Jogar ele em direção a pedra Vou na direção dele Pegar ele aqui de novo Habilidade número um Ih Toma a surra Toma a esquivada Usa o número dois No momento certo Quase Ele conseguiu sair a tempo ainda Opa Não peguei ele pelas costas Então Vou pegá-lo assim, ó Ih Joga pra lá Vamos ficar longe lá do Do meio do pessoal Eita Usa o ult Usa o ult Meu Deus, deu ruim Deu ruim Deu muito ruim pra mim, gente Se não tomar cuidado Eu vou tomar um ataque direto Venha Pega eu aqui em cima Hahaha Ele ia usar Com habilidade ali, ó O maluco vai pegar Ai Que isso Nossa Ele vai bater aí, amigo Corre Amigo Aê Que isso Toma Ih Dá-lhe surra Venha Venha, venha Tenho medo não Você acha que eu tenho medo dessa ult? Você acha que eu tenho medo dessa ult? Vem, amiguinho Venha Quase Peguei Ah, não peguei não O cara que vai apanhar ali agora Coitado Nossa, o cara tá apanhando muito, gente Que isso Que que isso O cara tá apanhando ali, gente Olha lá Caraca Hahaha Meu Deus, isso tá acontecendo Eu não tô entendendo nada, gente Bugou, bugou 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 demais Nossa, bugou muito Bugou muito Os caras estavam brigando ali Que eu não tava entendendo mais nada Do que tava acontecendo Ah Peguei Quase de novo Venha, amiguinho Venha Com ulti, você não conseguiu me derrotar Quem dirá, sem Opa Peguei no timing certinho Que que é isso Ó No timing Certinho Olha isso Oi Bati demais Não era pra ter batido assim não E agora Olha isso Olha isso Nossa Quase Toma É surra pra Pra Dez Você vai tomar sozinho agora Pra prender Opa Quase 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 de novo Opa De novo Agora eu peguei Não é possível Não é possível que esse cara tá Tá tão ninja assim E toma surra Agora ele já era Agora já foi de novo Coitado Ele vai voar lá no castelo Ó Adeus Nem que quebrasse tudo Saiu quebrando um monte de coisa ainda Mas então o vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima aí Falou Fui